Consumir margarina é perigoso para o coração? Não, bro. Mas não vai com uma lata, né? Pelo amor de Deus. Como a margarina é em base de óleo vegetal, então muita gente fala assim, ah, mas a base dela é gordura vegetal. Só que o problema é que a gordura vegetal é hidrogenada, né, irmão? Aí o bagulho não é tão bom assim. Mas não é por isso que você vai começar a fritar ovo no toicinho, né? No toicinho, então... Gordura é importante, mas vai com calma.